Fala galera, se você ainda não me conhece, meu nome é Adonis Barbosa e eu sou estrategista digital. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar e eu vou falar qual plataforma é melhor os prós e os contras do Lead Lover, o ClickPase e junto com o ClickSend. Então fica comigo até o final, já aproveita, dá aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa todas as notificações para você ficar a par de todas as aulas, conteúdos que eu tenho disponibilizado aqui para ajudar você e o seu negócio a crescer. E por que eu resolvi fazer essa aula? Perdão, eu estou acostumado a falar aula, mas por que eu resolvi fazer esse vídeo? Muitas pessoas têm dúvida, como eu já tive muitas dúvidas. Eu já utilizei as duas plataformas, tá bom? E tem uma delas que eu utilizo até hoje. Eu já utilizei tanto a Lead Lover, como utilizando lá todas as páginas, e-mail marketing em geral. Já utilizei o ClickPase e o ClickSend também com e-mail marketing e páginas. E hoje eu vou falar exatamente qual você poderia escolher. Eu vou dar a minha opinião e minha sugestão para você já começar. Então vamos lá, eu quero falar agora, eu vou falar do Lead Lover. O Lead Lover, para mim, ele é uma plataforma sensacional em relação a e-mail marketing. E também sim, para você que não tem muito conhecimento de criação de páginas e páginas de vendas, páginas de captura, em geral, o Lead Lover pode te atender muito bem. Ele tem as páginas prontas. E isso facilita bastante aí para quem não tem conhecimento nenhum de designer, de nada, por quê? Tem aqueles que já são prontos, você só vai mudar o título, mudar os dizeres aí, né? Colocar uma foto sua, foto do seu produto, daquilo que você está vendendo ou divulgando, tá bom? E o e-mail também é uma chave muito grande aí, né? Você tem a possibilidade de criar uma lista de e-mail, é muito bom o e-mail deles. A entrega é boa, não vai muito para a caixa de spam. A taxa de abertura é óbvio também, que você tem que entender que tudo consta, por exemplo, do e-mail marketing. Você tem que ter um bom título persuasivo, um bom conteúdo, para as pessoas interessarem quando receber o seu e-mail também. Bem, eu falo que hoje o Lead Lovers, em questão de e-mail marketing, ele é sensacional. O custo dele não é muito barato, porém, depende do seu objetivo se você está começando. Quando eu falo, não é muito barato para quem está começando, porque quem já está lá na frente, é um custo que está dentro da sua aquisição por cliente. Mas, ele dá uma estrutura muito boa de e-mail marketing, além de outros benefícios, como um chatbot, algumas particularidades, se eu não me engano, de SMS, algumas coisas assim. Só que, agora eu vou falar sobre os pontos negativos do Lead Lovers. Custo. Se você já tem um pouco mais de conhecimento, você quer ter uma página, tanto de vendas, quanto de captura de e-mail, exatamente como você prefere, você... Eu, por exemplo, eu gosto de mudar bastante coisa. Eu não acho muito fácil fazer lá no Lead Lovers. Eles complicam muito, você muda o título, ele já muda a cor, vira uma bagunça só. Então, eu falo assim, Adonis, eu quero fazer, meu específico, o principal é página. Eu não recomendaria se você não fosse um expert em HTML, que é um código, que seria um código fonte, né? Que ele não é fácil de mexer. Mas, se você tem conhecimento em HTML, a plataforma do Lead Lovers vai ser fantástica para você poder dar o seu pontapé aí e continuar. Agora, o e-mail marketing deles é sensacional, é muito fácil de criar os funis, é muito fácil de editar, é muito fácil de criar vários funis, de criar caminhos diferentes, tá? Então, eu recomendaria muito se fosse para e-mail marketing, tá bom? Agora, vamos falar do ClickPage mais ClickSend, porque hoje existem os planos aí para... É... dos dois unificados. Para fazer página no ClickPage é muito fácil, é muito fácil, você não precisa ter muito conhecimento, o tutorial deles é muito simples e é uma plataforma muito conhecida. Então, as configurações deles também não são muito complicadas para fazer, mas também para você fazer a interligação do seu domínio, da sua hospedagem, também é muito bom, o suporte deles é muito bom. E o ClickSend, em questão de e-mail marketing, eu, a Doni, já sei um pouquinho complicado para mexer. A interligação, o caminho que eles direcionam para você seguir, para você criar o seu funil, eu acho que é muito complicado, tem que fazer muita coisinha, e para mim, o pior ponto... Esse é o pior, gente, é o pior ponto do e-mail do ClickSend, é que ele precisa de dupla confirmação, senão você não consegue ter acesso a mandar e-mail para essas pessoas. Esse, para mim, foi horrível. Por quê? Às vezes a pessoa entra na sua lista, captando o seu e-mail, você tem aquele custo de captação de e-mail, e muitas vezes, por exemplo, vamos supor que é uma aula, e às vezes a pessoa não clica para assistir essa aula. E você não tem a oportunidade de mandar outros e-mails para essa pessoa, já que ela se predispôs a colocar o e-mail ali, de repente, para mandar o e-mail para ela, reforçando dessa aula, ou reforçando, por exemplo, da abertura de um carrinho. Então, assim, você é limitado a isso. Isso, para mim, eu acho que foi o pior ponto deles. E a taxa de entrega deles também não é a mesma taxa. A taxa de entrega, vamos falar, eles entregam 100%, mas a aceitação pelas plataformas de e-mail não é tão boa como a do Lead Lovers. E eu estou falando isso por quê? Hoje, hoje, eu utilizo o ClickPage e o ClickSend em relação a custo-benefício, ok? E depende da sua estratégia, depende do capital que você tem para investir em tráfego. Tudo isso é variado, tá bom? Mas, para o meu negócio, serve muito bem. Porém, esse ponto negativo, eu falo que é o que me pegou muito, 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 e fez praticamente eu quase mudar de plataforma. Eu só não mudei porque eu já tinha montado toda a minha plataforma no ClickPage e no ClickSend. Então, assim, para você, você tem que entender qual que é a sua necessidade. Ah, Adonis, o meu foco é mais e-mail. Eu tenho o meu site, eu tenho minhas páginas de captura em outra plataforma. Legal. Aí você tem um custo, é um pouco mais alto, vamos falar assim, no Lead Lovers. Mas, o suporte deles é sensacional, a entrega é melhor, a taxa de abertura acaba sendo melhor, querendo ou não. Tem sim o funil que você pode fazer com dupla confirmação, mas não é necessário. Então, se a pessoa se cadastra na sua lista, você consegue mandar mais e-mails aí para estar levando ela para o caminho que você deseja. E o ClickPage e o ClickSend, em relação a fazer as páginas, é muito melhor, é muito mais, é muito melhor mesmo. É bem mais fácil, você mesmo consegue fazer, você não precisa pagar um design para fazer, tá bom? Então, se você está pensando, hoje, vamos falar, Adonis, custo-benefício, qual é a melhor? ClickPage e ClickSend. Qual é o melhor serviço de e-mail? Lead Lovers. Qual é o melhor serviço para criar a página? ClickPages. Qual é o mais fácil de mexer? O ClickPage, o ClickSend, ainda é um pouquinho mais complicado para fazer as interligações, mas o suporte te ajuda ali também, é bem legal. Agora você tem que ver qual é a sua necessidade e decidir por si próprio qual seria mais viável. Qual é o custo de cada um? Hoje, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, a plataforma mensal para 5 mil e-mails do Lead Lovers, se eu não me engano, sai a média de 187 reais. E-mail marketing e as páginas, se você quiser utilizar as páginas pré-pontos também, que são muito boas, aí eu posso falar também. São muito boas, mas é limitado porque é daquele jeito e ponto acabou, né? E o ClickSend e o ClickPage, quando eu adquiri, se eu não me engano, o plano para 6 meses, sai a média mais ou menos de mil reais. Então, se você comparar em questão de facilidade, eu fui mais para o ClickPage e o ClickSend, por custo-benefício e a interligação das plataformas, mais fácil de mexer, se for você que for mexer, tá bom? Agora, se você tem uma pessoa para mexer, para fazer suas páginas, manda no Lead Lovers, ó, rebenta, porque aí eu recomendaria Lead Lovers. Agora, dentro dessa balança, e se você tem alguma dúvida, deixa aqui no campo de comentários, se eu não falei alguma coisa que você tem de dúvida dessas duas plataformas, deixa aqui no campo de comentários, que eu mesmo vou te responder. E se de repente vocês quiserem que eu faça um vídeo específico de cada plataforma, também deixa aqui no campo de comentários, que eu vou fazer para te ajudar, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.